Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou fazer esse vídeo para responder alguns comentários que o pessoal que assiste o canal acaba deixando para complementar o aprendizado, entender melhor os problemas e sanar as dúvidas. Então a primeira delas aqui vem do Roberto Lima, ele diz o seguinte Professor, como é feita a desinfecção de uma rede de vácuo? Qual é a periodicidade que deve ser feita? Abraço! Roberto, é o seguinte, normalmente a gente não faz essa desinfecção da rede de vácuo, como ela trabalha com pressão negativa, a tendência é sempre que o ar entre para dentro da rede, então a gente não faz nenhuma intervenção a menos que ela seja obstruída. É possível que secreções, sangue por exemplo, seja sugado para dentro da rede por falha do estope que tem nos aspiradores de secreção e isso acaba sendo, o tempo vai passando e forma-se ali dentro, o sangue coagula e acaba fazendo uma obstrução e aí normalmente o pessoal acaba injetando ali, aspirando com água oxigenada que a gente sabe que acaba dissolvendo, ajudando a dissolver o coágulo exatamente pelo ferro que existe no sangue e H2O2 da água oxigenada acaba reagindo e acaba desobstruindo a rede. Então, de maneira geral, a gente não faz preventiva na rede. A próxima aqui, Alexandre Andrade, quais os cuidados barra obrigações legislativas em se ter um equipamento que emita radiação ionizante na unidade hospitalar? Laudos radiológicos, laudos de aterramento, periodicidade de manutenção. Aborde esse assunto para a gente, professor. Então é o seguinte, a gente tinha a portaria 453 que foi revogada, virou a RDC 330, mas é o seguinte, em geral, quando você tem um equipamento novo, a gente precisa de um profissional chamado de físico médico, que são os físicos de medicina. Aliás, a gente tem um bate-papo que foi feito com o físico Renato de Menstein, que está aqui no canal, são três partes, onde a gente aborda algumas questões. Mas a primeira coisa que a gente solicita é o laudo de proteção radiológica, ou seja, se aquele equipamento, a radiação que ele está emitindo, se, vamos dizer assim, ela está blindada, não tem nenhum vazamento, por exemplo, é um dos testes que se faz, o próprio cálculo da blindagem da sala, que é feita considerando o tipo de equipamento, potência de tubo, as características do tubo, né? Outro ponto importante é a questão da garantia da qualidade da imagem. É preciso que a gente garante que aquela imagem que o profissional da assistência utiliza para interpretar, entender o que está acontecendo, ela precisa ser verdadeira. Então, esse é um outro tipo de trabalho e tem uma série de outros tipos de parâmetros que os profissionais, nos trabalhos que eles fazem, eles acabam entregando para a gente. Então, é possível, lendo esses relatórios, entendendo esses relatórios, acompanhar até a própria evolução do equipamento. A questão de manutenção preventiva, a periodicidade da manutenção preventiva, depende muito de cada um, da intensidade do uso, da frequência de uso do equipamento, da recomendação do fabricante e do histórico que você tem do equipamento, que você vai acumulando ao longo dos anos com o uso desse equipamento. A questão de aterramento é feita para o hospital todo, né? O hospital deve ter um laudo de aterramento. A gente vê muita gente preocupando-se com a segurança elétrica do equipamento, mas poucas pessoas se preocupando com a segurança elétrica do hospital como um todo. É uma brecha que tem aí. Normalmente, quem explora isso é o pessoal de engenharia hospitalar, mas é muito comum, muito comum mesmo, você encontrar tomadas que fornecem energia elétrica sem o fio de aterramento. E muitas vezes tem o fio, mas o fio não está conectado ao terra. Então, isso são cuidados de maneira geral. Então, o que eu recomendo para você, Alexandre, é que você estude a portaria 453, que já foi revogada, estude a RDC 330, para você entender quais foram as mudanças, e consulte um profissional de física médica que existe na sua cidade, que você confia, que você acredita no trabalho dele. E aí, esse relacionamento vai fortalecer os dois, né? Mais uma questão aqui. Dante II, né? Muito obrigado por compartilhar conhecimento, Lúcio. Durante minha graduação em engenharia biomédica, me apaixonei pela engenharia clínica e, no momento, estou finalizando especialização na área. Dentro de minha humilde experiência, percebo que a central de gases medicinais são pouco ou superficialmente discutidas, seja na graduação ou na especialização. Minha dúvida a respeito das questões trabalhistas é como fazer parte dessa discussão em conjunto, auxiliar a melhorar nossas condições de trabalho. Agradeço mais uma vez por compartilhar seus conhecimentos. Então, é o seguinte, você tem razão, gases medicinais é totalmente desprezado, vácuo clínico é desprezado, central de ar comprimido é desprezado e é um equipamento importante. Às vezes a gente se preocupa com os respiradores ou aparelhos de ventilação pulmonar mecânica, aparelhos de anestesia, mas a gente não se preocupa com a rede de gases. Quer dizer, quantas horas de gases eu tenho no cilindro reserva? Eu tenho dois compressores? Eu tenho as peças de reposição? Eu sei fazer a manutenção? Então, assim, é preciso de ter essa visão sistêmica, balancear o esforço da engenharia. Muitas vezes o hospital não tem mais de um engenheiro, não tem um engenheiro para clínica, um engenheiro para hospitalar, então esse engenheiro que está no hospital acaba tendo que trabalhar para ampliar essa visão sistêmica. Mas já adianto, gases medicinais é uma área importante para se trabalhar. Eu já fiz mais de um estudo sobre isso e garanto para você que o que o hospital compra é muito mais do que o que ele utiliza. É só você comparar número de inalações, número de anestesias respiratórias, número de horas de paciente e ventilação mecânica, você consegue fechar. Ou seja, o que é prescrito tem que ser igual ao que é comprado. Então, é uma área muito importante. Sobre a questão de participação, a gente fez um vídeo ainda ontem, deve sair primeiro que esse, né? A gente foi no sindicato, conversamos com o vice-presidente Celso Otiense, ele dá todas as orientações para quem quiser, tiver interesse de trabalhar nessa área, para trabalhar para os direitos dos profissionais engenheiros que trabalham na área de engenharia clínica. A gente deve também fazer uma visita no sindicato dos tecnólogos e devemos fazer uma visita também no sindicato dos técnicos e trabalhar um pouco com o sindicato que congrega os artífices, os encanadores, eletricistas, marceneiros, pedreiros, enfim, para tentar esclarecer as questões de fortalecer a posição do profissional dentro do ambiente hospitalar, que hoje praticamente a gente não tem ninguém lutando por isso dentro do direito trabalhista, dentro da área do direito do trabalho. Então, Dante, valeu, senta a pôr aí, não esquece, pensa num curso de uma especialização em engenharia de segurança do trabalho que vai te ajudar muito nas questões que envolvem segurança do paciente, porque as ferramentas da área de segurança do trabalho estão muito mais evoluídas do que as ferramentas que a gente usa no contexto de engenharia para entender melhor como a gente pode contribuir com a segurança do paciente. Temos mais uma dúvida aqui, puxa, eu esqueci o nome, eu acho que é do Ailê, essa dúvida. Lúcio, bom dia. Você, exatamente, Ailê Lucas. Lúcio, bom dia. Você comentou que tenta negociar o manual técnico na aquisição do equipamento. Qual é o embasamento ou quais argumentos você tenta expor ao fabricante para conseguir esse manual? Pois, na maioria dos casos, os fabricantes serão contrários a lhe fornecer. E quais argumentos você expõe de forma alguma ao fabricante no momento dessa negociação do manual técnico? Há alguma jurisprudência favorável para que o fabricante ceda esse manual ao cliente? Outra dúvida, para a chegada do equipamento, quais elementos você considera importantes na sua aquisição? Tomar como exemplo um monitor. Além do monitor, seus acessórios, manual operacional, manual de serviço, garantia estendida, talvez. Talvez não, com certeza. Uma aplicação ou alguma aplicação e alguma coisa a mais que eu acrescentaria. Observação, claro que essa pergunta foi muito abrangente, pois vai depender de cada equipamento. Por isso, tomei como base o monitor multiparamétrico. Aí, leio o seguinte. Negociação que é boa, existe o ganha-ganha. Recomendo já de cara um livro chamado Como Chegar ao Sino Uma Negociação. Foi um best-seller na época que ele foi lançado. Em inglês, o título é Say in Yes. E ele é muito útil. Ele mostra isso, que a negociação é boa quando os dois lados ganham. No passado, isso diminuiu muito. No passado, o fabricante tinha muita dificuldade de acessar clientes remotamente. Ou mesmo na própria capital, ele mandava um profissional muito qualificado. E esse profissional ia lá, fazia uma operação de baixíssima complexidade, como rearmar um disjuntor, trocar um fusível e coisas assim. O principal ponto que eu considero é a capacidade técnica da equipe que vai receber esse equipamento, que vai viver com esse equipamento. Então, é a questão do ganha-ganha. Se a sua equipe é boa, se você tem documentação técnica, profissional capacitado, você faz uma promessa, pode fazer até por escrito, de que esse manual será utilizado exclusivamente para dentro do hospital, aumenta muito a chance de você passar como uma equipe que contribui com o fabricante. Na verdade, a gente é o primeiro combate, quem faz, eu lembro do exército, a gente fazia a manutenção de primeiro, segundo, terceiro e quarto escalão. Mas o primeiro combate, quem faz é o usuário. O usuário, em geral, não faz isso muito bem ainda. A gente acaba fazendo o primeiro combate, o segundo combate. E quanto melhor e instrumentalizado tiver o serviço de engenharia clínica, melhor. O maior trunfo que o hospital tem é estar com dinheiro no bolso, envolver ali a diretoria, pessoal que decide realmente pela compra. A gente acaba influenciando mais na compra do que decidindo, que tem uma postura mais proativa nesse quesito. Você veja que nos equipamentos de grande porte, os mais antigos, eram tantos manuais, a quantidade de manuais era tão grande que ficava no próprio hospital. Não dá para o engenheiro ficar saindo com 10, 15 volumes de material. Hoje eu tenho visto que os manuais de grande porte, eles já estão embutidos no próprio equipamento. Quando o engenheiro de serviço, o service engineer, acessa o equipamento, ele já tem acesso no manual. Os manuais passam por revisões com uma frequência maior, então é mais fácil atualizar em um só local e distribuir de maneira digital para todos, que é a mais rápida atualização. Então, assim, eu acho que o maior trunfo é ter uma engenharia clínica forte, que sabe interpretar o manual. Muitas vezes ele vem na língua inglesa e é o melhor ganha-ganha que eu posso ver. A gente percebe nos grupos de discussão que é muito difícil segurar manual de serviço, principalmente digital. Sempre tem um colega que tem, obtido por fontes diversas, mas eu acho que isso é muito importante vocês considerarem antes da compra. Os cuidados que a gente tem na aquisição, todos os cuidados, todos são importantes. Não só a garantia no primeiro ano, a garantia estendida, acessórios que você não vai usar no momento, é importante você saber o valor. Outra coisa, equipamento de grande porte, ou mesmo pequeno monitor, você tem uma obra, você vai fazer lá uma UTI de 20 leites, X números de salas cirúrgicas, enfim, PS, chega ali na obra sem monitores. Estoque, peso do equipamento, volume da caixa, até onde vai a responsabilidade de quem entrega, se vai entregá-la na porta, no portão da obra, ou se vai colocá-la no ponto exato, no amoxerifado de obra. É importante reservar um espaço para a obra, porque quando chegam os equipamentos, chegam dezenas deles. No grande porte, quem vai fazer o transporte horizontal, vertical, a gente já preparou, já fizemos até um vídeo sobre o processo de aquisição que a gente fez em conjunto com a Medcorp, a gente deve soltar esse vídeo mais adiante, detalhando o nosso processo. Um dos processos, o mais importante é você perguntar. Perguntar no Ofende, quanto mais você perguntar, mais você vai saber sobre o produto. Estudar o manual de operação do equipamento, que está lá no site do Anvisa, qualquer um pode abaixar. Vou deixar, mais uma vez, o link na descrição, para que você possa entender esse tipo de coisa. Ali, superficialmente é isso. Já prometo aqui fazer esse vídeo, né? Fizemos, já como eu disse, fizemos uma experiência, mas vamos fazer ele melhor um pouco. É um vídeo um pouquinho longo, porque são equipamentos muito grandes. Muitas perguntas, né? Por exemplo, o que a gente fez foi para a Autoclave. A gente deve soltar isso em breve, em conjunto com a Medcorp. E tem mais uma pergunta, que me fugiu aqui o nome da pessoa, mas ele pergunta. Poxa, o manual é somente em inglês? É. Infelizmente, ainda a gente tem documentos bons que só vêm na língua inglesa. Mas lembre-se, hoje é muito mais fácil a língua inglesa do que na minha época, por exemplo. Devo ter aqui, acho que eu já dispensei o meu primeiro dicionário de bolso, que eu comprei quando eu comecei a estudar, fazer pós-graduação, na área de engenharia biomédica. E era palavra por palavra, era uma dificuldade tremenda. E hoje, com os documentos digitais e com o Google Tradutor, por exemplo, que tem melhorado a cada dia, não é uma desculpa aceitável para não ir para cima do problema. Tem que ir para cima do problema, estudar o manual, perguntar. Eu não sou professor de inglês, mas qualquer dúvida que você tiver na interpretação, tem algumas palavras mais técnicas que a gente precisa entender e entender profundamente para poder entender também como esse conhecimento impacta no entendimento do princípio de funcionamento ou no defeito de manutenção de um equipamento que eventualmente você venha trabalhando. Lembrando aqui, já ligando a pergunta anterior, os manuais de serviço, em geral, eles vêm na língua inglesa. Então, não tem outra forma. Inglês é determinante na nossa profissão. Bom, é isso que eu queria comentar. Agradeço bastante os comentários de vocês. Se você gostou do vídeo, compartilha, se inscreva no canal, marca o sininho se você lembrar. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo.